Sim, sim, sim. Quando eu soube que ele estaria no evento, no meu peso, eu estudei. Então, foi o primeiro... Eu já tinha visto ele no UFC. Então, assim, eu já... O que esse cidadão faz? Eu vi a movimentação dele no chão, que não tinha muito a ver com a movimentação do nosso jiu-jitsu, principalmente como você ressaltou das chaves de pé. E eu comecei a pesquisar o sambor. Quando eu vi, olha que interessante. É uma mistura, uma mescla do... do wrestling com o judô. Porque você lutava de short com a jaqueta do kimono e a botinha de wrestling. E podia estar de pé com a bota de wrestling. Então, eu comecei a estudar um pouco. Naquela época era um pouco mais difícil. Nós tínhamos a internet, mas era muito lento. O acesso era precário. Tinha pouca informação. A internet não tinha essa alimentação que ela tem hoje de informação. Mas eu pude perceber mais ou menos o que ele poderia fazer comigo. Então, eu acho que uma das coisas que me favoreceram a minha vitória contra ele foi que ele também gosta de trocar em pé. Ele gosta de fazer o wrestling. E o wrestling, apesar de eu não nunca ter sido um exímio wrestler, eu sempre gostei de trocar esgrima, trocar umas pegadas em pé, fazer o rush and tie, pegar no pescoço, puxar daqui, tentar um double leg. Eu sempre tive um preparo muito bom para essa luta em pé. Então, eu comecei pressionando ele um pouco. Quando não valia cinco minutos, não valia a ponta, eu só dei uma pressionada. Quando eu senti que ele deu uma respirada, eu dei um primeiro ataque, eu consegui botar ele para baixo de lá e não sair. Maravilha. Mestre, agora uma curiosidade. Na época ali do Hollis, ele treinou sambor, até foi para alguns campeonatos. Acho que o Riga Machado, os machados fizeram alguns torneios de sambor, mas para o grande público era totalmente desconhecido aqui no Brasil o negócio. E quando ele lutou lá, o Tartarov lutou os primeiros UFCs, pô, esses caras muito parecidos com o Jiu-Jitsu. Para vocês ali no Carson Grace Team, ou na época que vocês estavam enfrentando esses caras, foi uma surpresa também saber que tinha uma arte marcial tão parecida com a nossa ou não? Não era novidade. Olha, eu posso falar por mim. Eu fiquei curioso quando as pessoas falaram que tem uma luta de sambor. E aí, quando eu comecei a pesquisar, como eu já retratei anteriormente, que tinha uma botinha de western, tinha faixa, tinha um paletó de Jiu-Jitsu, do kimono, do judô. Então, eu fiquei curioso. Mas, assim, eu não... Eu era muito confiante. Quando eu vi, eu fiquei feliz de saber que tinha um atleta da antiga União Soviética, que, em tese, eram muito bem preparados. Então, ia ser um grande desafio. E ele já tinha um histórico também no UFC, o que me fez ficar muito feliz com a oportunidade de poder lutar contra ele. Eu acho que o Taktarov, ele tinha, como a gente já falou várias vezes, ele tinha essa técnica do sambor, mas uma coisa... Ele tinha uma raça, um cara raçudo, né? Um cara que... Pô, cara, para ele desistir da luta, olha, era difícil, cara. Tinha que nocautear ele. Típico de russo, né? É, eles são duros, cara. São duros. Os caras não... Eu tentei pegar ele, eu não consegui. Eu fiz de tudo. Ele se defendeu até o final. Eu nem me lembro, mas eu fiz alguns pontos nele, tipo de queda, passagem, montei, mas, assim, não consegui realmente. Ele se defendeu muito bem e, como você falou, ele foi até o final sem desistir. Siga nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Eu sou o Sandro Padial e esse é o canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.